Olá Pitadeiros e Pitadeiras, estamos aqui num lugar totalmente diferente nesse paraíso que é Divina Reserva Pouso na Serra e o seu Carlos está aqui para poder explicar um pouquinho sobre esse lugar encantador. Obrigada seu Carlos! Obrigado também pela visita de vocês, é um prazer falar de um sonho, isso aqui na verdade é um sonho, a gente trabalha com um projeto de total integração à natureza, muita sustentabilidade, a gente gosta da culinária simples, serrana e local, o mais verde possível, se você não entende aí nessa questão, e receitas de família também, é a pegada que eu gosto além da bioarquitetura. A gente caiu um pouco de paraquedas, eu digo, porque quem indicou aqui o lugar foi a minha irmã, a Gabi, mas o lugar é incrível, é maravilhoso, realmente, não por eu ser nutricionista ou gostar, mas é de impressionar os olhos de qualquer um. E me chamou a atenção porque o seu Carlos falou dos projetos que eles têm aqui para o local e ele comentou sobre tudo que vai ser servido, ser disponível aqui da reserva, é isso? É, digamos assim, faz parte da missão do projeto, produzirmos o máximo possível do que pretendemos colocar no cardápio, já estamos nesse caminho, e o que não conseguimos produzir dentro da fazenda, muitas coisas não podemos fazer, que sejam produzidos por parceiros, por vizinhos, no mínimo produção serrana, produção regional, respeitando a culinária local, respeitando a cultura local, e eu produzi internamente por uma questão de qualidade, de ser orgânico, né, a minha produção sempre foi orgânica, eu estou há 20 anos nesse vale, e a gente não produz muito, digamos, comercialmente, não é a nossa pegada, mas o que a gente come, o que vai para a mesa dos nossos produtos são orgânicos e tratados com muita sustentabilidade, com muita qualidade. Ontem a gente foi num fundinho e me chamou bastante atenção por eles venderem apenas vinhos aqui da região, né, porque não é incomum, a gente está num lugar tão lindo, né, como esse aqui, como é o nosso, as nossas serras, né, aqui em Santa Catarina, mas ainda assim as pessoas acabam valorizando muito as coisas dos outros lugares, né, então isso é uma tendência, a gente pode achar, entender como uma tendência, seu Carlos, essa questão de valorização do local? A nossa serra está com uma tendência, como você trouxe, muito interessante, realmente, nós temos aqui produtos locais de altíssima qualidade, então as pessoas estão subindo a montanha à procura de hospedagens agradáveis e de culinária serrana, com muito bom gosto, com produtos regionais, aquilo que tem gosto da serra, aquilo que é produzido aqui no nosso vizinho, ou que é produzido dentro da própria fazenda, e isso tem o seu valor, né? Tem, meu Deus, e não tem, depois a gente vai mostrar umas imagens aqui do local, não tem como não se apaixonar, até minha mãe antes comentou, a gente acabou de almoçar, e ela disse, ai, que sono, e o meu cunhado ainda referiu, mas não tem como, com essa calmaria, né, esse céu azul, a noite e as estrelas, que parece que a gente pode alcançá-las com as mãos, né? A lua maravilhosa, o fogo presente em todos os ambientes, isso é serra, né, isso é serra, isso é natureza, isso é um projeto de bom gosto, junto à natureza, né? E a hospitalidade nem se fala, a gente, desde o primeiro momento, muito bem recebidos pelo senhor, o café da manhã nem se fala, né? E aí depois, o seu Carlos vai passar aí uma receitinha pra gente, duas na realidade, né? Uma de um bolo de chocolate, que foi de lamber os beiços hoje de manhã, e depois uma receitinha, ele nem sabia que eu era nutre, e aí ele veio, poxa, vocês querem o suco com açafrão e não sei o quê? Eu disse, opa, açafrão já! É, essa é uma receitinha saúde com açafrão do jardim, né, com leita própria, que eu gosto muito de oferecer pras nossas visitas, porque, puxa, a gente chama o shotzinho saúde, né? Açafrão, limão e mel, e é uma delícia, é uma pitada de saúde e de sabor, né? Então tá, agora a gente vai lá com o seu Carlos, ele vai mostrar um pouquinho a horta, aqui da reserva, e ele vai mostrar a parte da colheita aí do açafrão. Então acompanha aí conosco. Tchau! 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 Estamos aqui nesse paraíso, para quem gosta de saúde, para quem gosta de nutrição, para quem gosta de calmaria, né, em meio à horta aqui do seu Carlos, aqui da reserva, e agora ele vai mostrar para a gente uma raiz de açafrão, que eu, bom, sempre me falaram que era só jogar na terra, é assim mesmo? Açafrão é muito rústico, é muito fácil de cultivar, é muito fácil, nossa, dá para ter açafrão em tudo quanto é quintal. Algumas pessoas cultivam até em vasos, e aqui a gente tem abundante, essa fila toda de folhas secas são açafrão no inverno, que no nosso clima de montanha as folhas ficam desse estado, e é o momento certo da colheita, no inverno é o momento certo da colheita do açafrão. Mas no caso, para quem quer fazer uma plantação de açafrão em casa, compra aquela raiz do mercado? A raizinha, as raizinhas pequenininhas colocando na terra fazem mudas. Certo, aí é só jogar embaixo da terra? Vai fazer muda de roça, aqui a gente tem um canteiro grande, do outro lado da horta lá nós temos vários canteiros enormes de açafrão, é muito fácil de cultivar. Perfeito, essa raiz que ele vai colher aqui, a gente depois vai fazer uma receita lá no cantinho, naquela cozinha, que gente, é um sonho, ele ensinou para a gente uma receita cheia de saúde, principalmente imunidade agora nesse período aí que a gente está vivenciando. Tomar todo dia, né, os indianos usam açafrão no seu dia a dia da cozinha e isso é um grande exemplo de bem-estar e saúde. Então vamos ver ele tirando esse açafrão aí. Ah, as primeiras pepitas, olha só, parece o ouro saindo da terra. Literalmente é o ouro, né? É o ouro da terra. Teve um programa que uma farmacêutica até comentou uma vez que na realidade o que foi dado para o menino Jesus, já ouviu essa história? Não, não. Que eles falam muito do ouro, né, e falaram que na realidade era açafrão, porque açafrão é uma coisa cara, né? Não é uma coisa tão barata. E na época, então, era açafrão que foi dado para ele em pó e não ouro. Em pó, como um nutriente, um fortificante. Assim como mirra, né, que é um óleo tão especial. Então tem a teoria aí do açafrão. Gente, olha essa raiz, que maravilha. O ouro da terra para a cozinha. E o senhor até comentou também sobre, agora, né, recentemente teve essas ventanias todas, como isso acaba afetando bastante, né, o nosso, as nossas colheitas, né? É, a gente teve algumas perdas de árvores nobres aqui no vale, né? Felizmente a nossa horta resistiu bem, mas a floresta sofreu um pouquinho. Até a questão das próprias, das pinhas, né? É, a gente está com uma sequência de pouca produção de pinhão, né? A Serra está sofrendo aí por algumas questões ambientais que ainda são desconhecidas. Então, acho que a produção de pinhão é bastante reduzida, né, Serra? Que pena. Mas, então, tá. Agora ele vai lavar isso aqui para a gente ver. E aí a gente vai, depois, para um breve comercial, para ir, finalmente, para a parte boa, que eu amo, que são as receitas. Bom, aqui nós temos uma raiz mãe, que é a raiz que foi plantada ano passado. Ela tem essas radículas e a partir dessa raiz mãe é que se desenvolveram as raízes secundárias e o próprio açafrão que vai para a cozinha. Então, no estômago para a cozinha, essas aqui estão perfeitas. São jovens, densas. E essa daqui é a raiz mãe que vai para a cozinha também, só que é um pouco mais fibrosa. O gengibre a gente cultiva da mesma forma? Da mesma forma, só que em clima é mais quente, né? A gente não gosta muito do açoclima de montanha. E aí a gente tem várias espécies, né? Tem o açafrão, tem o gengibre, tem o ginseng, que, no caso, é parecido com o gengibre, né? A família das gengiberáceas. A minha mãe, a autora daquele lindo livro de receita, ela era colecionadora de gengiberáceas. São flores. Flores de clima tropical. Ela tinha a casa em gengibre, onde eu nasci, e o jardim dela era repleto de flores da família gengiberáceas. É. A natureza realmente é linda, né? Em casa de casa, fica mais linda ainda, né? A natureza realmente é linda. Estamos de volta. Estou aqui em Bom Retiro, na Divina Reserva, Pouso na Serra. E esse aqui é o setor mais quente aqui da reserva, né? Onde a gente gosta de estar o tempo todo, né? Lembra que eu falei no outro bloco sobre um super café da manhã, que foi servido numa mesa com todo carinho e amor, e um bolo de chocolate sensacional. E aí eu conversei com a Alice e com a Rose, que elas são responsáveis aqui por essa hospitalidade deliciosa, e elas vão ensinar esse bolo pra gente. Esse bolo, né? O seu Carlos tava comentando pra mim. Opa! Essa balança funciona mesmo? Não é só do cenário, né? As meninas já estão bem familiarizadas aqui com esse livro, mas me chamou a atenção. Dona Carmen, né? Sim. Mãe do seu Carlos, que tava conosco no outro bloco, ela fez esse livro aqui, gente, com índice, né? Todo cuidadinho, plastificado, com receitas divinas, e isso aqui, olha, vale ouro, né? Sim. Bem tradicional. Então, as meninas comentaram que esse aqui é um bolo tradicional aqui da fazenda, é isso? Isso. É um bolo que leva os ingredientes básicos de qualquer bolo, porém não deixa de ser um produto bastante saudável, pois ele leva ingredientes bem ricos, como cacau em pó 100%, que tem bastante antioxidante, e também ele leva semente de giração, que acrescenta uma gordura boa pra nossa receita. E a Rosi que faz, ela vai explicar direitinho pra gente. Isso aí. No caso, a castanha de... Opa! A semente de girassol. Eles falaram que dá uma crocância no bolo, né? E realmente dá. Então, eu só vou pedir antes aqui, quais são os ingredientes que vão? Cacau. Cacau em pó 100%, cacau. Carinha de trigo. Aço, açúcar, óleo de girassol, semente de girassol, dois ovos, e o bicarbonato de sódio junto com... Molhar. Com o fermento químico. E aí também vai a água, que a gente tava aqui na preocupação em fazer a gravação de buscar água. Eu falei assim, não, mas calma, aqui a chaleira é de ferro, o calor aguenta, então tá tudo certo. Então, a Rose agora vai fazer aí o passo a passo e os segredinhos especiais aqui da fazenda. Então, vamos lá, Rose. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos começar com os ovos. Você quebra dois ovos. Eu fui perguntando pra ela, né? Eu disse, tá, mas precisamos de batedeira? Não, ela disse, é tudo na mão e é super simples. Então, finalzinho de tarde, um bolinho desse é o horário certo do nosso café aqui agora. Agora, a gente vai adicionar o açúcar, são uma xícara e meia de açúcar. Aí, a gente vai dar uma mexidinha aqui, pra não tirar bem os meximentos. Aí, vai adicionar o óleo, que são meia xícara de óleo. Aí, colocando o óleo, a gente já vai colocar o cacau, né? Peneirando ele sempre, pra ficar, o bolo ficar mais leve. Bem homogêneo. Bem homogêneo, bem levinho. Agora, sempre de bater com uma fidelinha, que aí, vai ser mais rapidinho. E aí, peneirando, vai sair esses bordinhos aqui, que pode ir. Tá. A questão do peneirar, também, porque a gente acaba criando, dando um pouquinho mais de oxigênio, né? Onde deixa o bolo mais macio, também. Deixa bem aerado. Aerado, isso mesmo. Então, aqui tá uma dica, na realidade, aí, das meninas, ó, pra quem não sabe, fazer um bolo direitinho, pelo menos, começa peneirando, né? Já vai garantir uma textura diferente pro bolo. E uma coisa, é sempre seguir passo a passo a receita. Não adianta querer, é, pular, a ordem dos ingredientes. Isso interfere muito na qualidade do bolo. Agora, a gente vai colocar água quente. Tem que tá bem quente mesmo. Ela tá aqui, mas a, a chaleira é uma chaleira de ferro, estava no fogão a lenha até agora. Então, a água tá bem quente mesmo. Uma xícara e meia de água. E esse processo, tem algum nome, ou se chama escaldar o bolo? É, é um processo, assim, que é, chama-se de escaldar mesmo, né? Então, ele vai soltando, o, acho que é o chocolate, né? Vamos realçando mais, né? Na realidade, pro óleo também conseguir incorporar na massa, devido ao calor, né? Agora, a gente já pode, colocar o resto dos ingredientes. Vamos colocar o trigo agora. peneirado também, que são duas xícaras de trigo. Caso se, no açúcar, quiser utilizar o açúcar mascavo, também dá. Também. E tudo na mão, gente, então realmente não tem desculpa pra não fazer em casa, né? E um bolo super rápido, tipo, 25 minutos só, assado só no vinho. Você pode desenformar e colocar a cabeça. E não sujou quase, é lógico, né? A gente fez aqui o mise en place, né? Que é legal fazer em casa, porque eu já perdi as contas de quantas vezes eu fui fazer bolo, e depois não tinha fermento, ou não tinha ovos. É bom, né? Já deixar os produtos separadinhos antes de começar a refeita. Exatamente. Outra dica. Mas é um bolo que praticamente não dá sujeira nenhuma, né? Agora eu pego as forminhas. Aí aqui a gente vai fazer em duas etapas, porque uma a gente vai fazer com semente de girassol tostada, é isso? Isso. E uma com ela natural. Pra gente... Ah, então tem mais diferença. Aham. E a gente sempre, essa receita aqui dá uma forminha grandinha. Mas a gente prefere fazer em duas menores, e eu não gosto de bolo muito alto, muito grande. Então, a gente vai fazer, dividir em duas. Fazer aí... Ficar mais pequenininho, talvez assim até você vai cortar um ar e não vai cortar todo, né? Tá, então eu vou ter que colocar aqui. Eu já vou aqui dar uma olhadinha. Uma pra varte. Hum! Gente, o sabor... A massa crua já fica com um sabor muito bom, né? Delicioso. Fazer sujeira aqui. A semente de girassol, a gente vai colocar três colheres. Pequenininhas. Essa é a semente de girassol crua. Crua. Que a gente vai colocar na forminha, que não é furada. A outra a gente vai fazer com uma tostadinha. Agora que você só imagine, né? Quem já viu os takes aí desse local antes, o sol tá dando aquela baixadinha, finalzinho da tarde, cheirinho de café no fogão a lenha subindo, que o café das meninas aqui é sensacional. E esse bolinho sendo assado, hum! Não dá nem vontade de ir morrer. Não tem coisa no calor mesmo. Não. Ela fica uma massa mais líquida mesmo, né? Sim, essa massa fica bem líquida assim, que é onde deixa o bolo mais fofinho, mais molhado, né? Bem umedecido, né? Bem umedecido assim. É verdade. Então é isso. Agora a gente vai levar para o forno, deixar aproximadamente uns 25 minutos, em fogo médio de 250 graus. E aí está pronto. Só tirar. E aí a gente vai para a parte boa, que eu falo que eu adoro no programa, que é experimentar. Mas elas vão levar para o forno, e fiquem aí que a gente vai para aquele, para aquela mágica que acontece através das telinhas, e elas vão ensinar para a gente aquele suco, aquele shot de saúde, com açafrão que a gente colheu no bloco anterior. Fique ligadinho. Agora eu estou aqui com o seu Carlos novamente, e ele vai dar a receita daquele suco que a gente colheu o açafrão lá naquela horta maravilhosa. Então vamos lá, seu Carlos. Shotzinho da saúde, açafrão da fazenda, vamos lá. É uma pitadinha de açafrão, uns dois pedaços assim, suficientes, a gente coloca uma terça parte ou menos de gengibre, é uma alternativa, não precisamos colocar sempre. Mel, muito, muito mel. Duas colheres de sopa. Aqui a gente tem, vamos, duas colheres. Mel da fazenda. Obrigada, Belinhas, por esse presente. Exatamente. Uma xícara de maçã é uma alternativa interessante. Esse sopa tem várias possibilidades. Às vezes vai maçã, às vezes pode colocar banana, banana, quando vai banana bem madura, não precisa colocar mel. A receita básica é algo para adoçar, que pode ser banana ou mel, gengibre, não coloco como básico. É açafrão, banana e mel, e muito limão. Bastante suco de limão. Perfeito. Aqui nós vamos colocar a dose de água, que temos equivalente a dois limões. Então fica bem intenso a acidez do limão, para equilibrar com a... É quase como tânico o sabor do açafrão. Bom, podemos peneirar ou não? De repente... Nada de peneirar. Nada de peneirar. A gente tem que se acostumar, porque a fibra e a parte boa está naquilo que a gente peneira, e a gente acaba mandando embora. Então nada de peneirar, gente. Vamos se acostumar. Olha que cor mais linda. É literalmente um brinde de saúde, né, seu Carlos? Viva. Saúde. Saúde. Saúde é o que interessa. Obrigado. É sensacional. Então, como prometido, a gente está aqui ao redor dessa fogueira, nesse lugar maravilhoso. Eu gostaria muito de agradecer o seu Carlos, que permitiu que esse programa acontecesse nesse lugar incrível. Obrigada, seu Carlos. Prazer. Foi ótimo. Foi ótimo estar com vocês aqui. Deixa uma mensagem para o pessoal aí que está nos assistindo. Ah, e como eu sempre digo, venham para a Serra Catarinense. A gente tem natureza, a gente gosta de receber, e temos nossas receitas gostosas e saudáveis por aqui também. É verdade. Tudo isso faz muito bem para a alma, faz bem para o coração, e muito mais para a saúde, né? É, perfeito. Então, falando em saúde, falando em alma e coração, a gente vai deixar um brinde para vocês aí em casa, com gostinho de vir correndo para a Serra e aproveitar esse frio conosco. Saúde! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.